Fala pessoal, Izzy aqui, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns recursos aqui no Canva que com certeza vão ser muito úteis para vocês. Aqui no canal tem uma playlist onde eu te mostro vários recursos e dicas no Canva que com certeza vão ser muito úteis para vocês. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição e também na tela final. O primeiro recurso que eu vou te mostrar é como encontrar vários mockups da ferramenta de Smart mockups. Então aqui na página inicial do Canva você vai clicar aqui em Exibir menu principal e depois você vai clicar aqui no ícone de aplicativos. Agora você vai clicar aqui em Smart mockups e aqui você vai ter acesso a vários mockups para você fazer as suas edições. E é claro que se você estiver usando o Canva Pro vai ser liberada para você ainda mais opções de mockups aqui. E além dos mockups estiverem separados por tópicos como tecnologia, impressão, embalagem, vestuário, casa e acessórios por exemplo. Então aqui você consegue filtrar também facilmente por categorias como smartphone, desktop, portátil, tablets, enfim, tem diversas opções aqui. Então a cada tópico desse aqui em cima, embaixo ele vai estar separado por categoria, você consegue encontrar exatamente o mockup que você quer usar aí nos seus projetos. E se eu clicar aqui em qualquer tópico, vou clicar aqui em tecnologia por exemplo e selecionar aqui a categoria de TVs e telas. Então eu vou ter acesso aqui a diversos mockups para mim simplesmente clicar e usar em algum projeto. Então essa foi a primeira dica de hoje como encontrar vários mockups aqui no Canva já separados por tópicos e categorias para você usar aí nos seus projetos. E o segundo recurso muito útil aqui no Canva é como inserir link em um elemento no seu design. Muita gente não está encontrando mais a opção de inserir link em um elemento aqui no Canva. Então eu vou te mostrar aqui agora como encontrar. Então eu vou inserir um link nesse elemento aqui que eu já deixei todo agrupado aqui embaixo. Então antes para a gente inserir um link no nosso elemento era muito simples, bastava a gente selecionar o elemento e aqui em cima iria aparecer o ícone de link para você inserir. Só que agora esse ícone não aparece aqui mais. E mesmo depois que eu selecionar o ícone e clicar aqui nesses três pontinhos, a opção de link também não aparece aqui. Então agora para a gente adicionar o link em um elemento, basta a gente clicar com o botão direito sobre o elemento e aí sim vai aparecer aqui para a gente a opção para adicionar o link. Aí é só você clicar aqui e adicionar aqui o seu link. Vou adicionar o link aqui do Google, só como exemplo mesmo. Então aqui eu adicionei o link do Google, só como exemplo. Vou dar um enter aqui. Beleza, então agora sim o link foi adicionado aqui no meu elemento. E para esse link funcionar, obviamente a gente precisa baixar esse arquivo em formato de PDF. Então é só você clicar aqui em compartilhar, depois clicar aqui para você baixar o arquivo. E aí é só você selecionar o formato de PDF padrão ou PDF para impressão. Vou selecionar o padrão aqui como exemplo. E aí sim, é só eu fazer o download aqui do meu arquivo e esse link já vai estar inserido aqui nele. Então agora é dessa forma que você insere link nos seus elementos aqui no caso. Você precisa clicar com o botão direito sobre o elemento e aí sim vai aparecer para você a opção para você adicionar o link. O terceiro recurso que eu vou te mostrar é como inserir vídeo em seus designs para destacar ainda mais. Então olha só, eu tenho aqui esse story de bom dia e eu vou adicionar um vídeo aqui atrás dele para ele se destacar mais. Então eu vou excluir aqui esses dois elementos. E também vou excluir aqui o background desse design. Então eu vou vir aqui na galeria de vídeos do Canva. E aqui eu vou buscar pelo meu vídeo. Bom, então eu encontrei aqui um vídeo interessante. Vou usar ele, vou clicar nele aqui. E vou definir esse vídeo como plano de fundo. Agora como esse vídeo tem apenas 7.5 segundos de duração, eu quero aumentar a duração desse vídeo. Eu vou vir aqui em reprodução. E na velocidade do vídeo eu vou diminuir aqui um pouco. Então eu diminuí a velocidade aqui do meu vídeo para 0.5 e agora o meu vídeo ficou com 15 segundos. Esse é o primeiro passo. E agora para o meu texto ter mais destaque aqui no meu design, eu vou inserir aqui uma camada. E para isso eu vou apertar a letra R aqui do meu teclado. Vou expandir o tamanho dessa camada a tela. Eu vou expandir o tamanho dessa camada a tela. Eu vou expandir o tamanho aqui dessa camada a tela cobrir todo o meu vídeo aqui de fundo. E vou alterar a cor dessa camada aqui para preto. Agora aqui em posição eu vou enviar para o fundo. E aqui em transparência eu vou diminuir um pouco para aparecer o meu vídeo que está lá atrás. Vou deixar aqui em 61 mesmo, só de exemplo. E agora eu vou alterar a cor aqui do meu texto para ele se destacar melhor aqui no meu design. Então olha só, esse é o nosso story aqui antes e esse é o depois da gente adicionar um vídeo de fundo para destacar ainda mais aqui os nossos textos. Então esse recurso para você adicionar vídeo de fundo aqui dos seus designs é uma ótima dica para você deixar ele mais destacado, beleza? Bom, então é isso. Essas foram as dicas de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do Canva. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho